Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Hoje nós vamos fazer um geralzão do nosso amor. Como ele me vê? O que ele pensa sobre mim? O que ele sente por mim? E o que ele pretende? Bora lá? Olha só, todas as noites, os casais das consultas, aqueles que muito querem, eu acendo uma vela para que esses casais possam ser felizes se assim for da vontade de Deus. E hoje eu já tinha acesa a vela e a outra vela já tinha acabado. Essa vela é uma vela especial, né? De namorados e tal. Ela é o nome dessa vela, ela tem um cheirinho de baunilha. E aí eu acendi essa vela em especial, né? Para todos os casais. E eu lembrei, nossa, eu não fiz o vídeo da noite. Eu já estava pronta. Já tinha vestido o meu pijaminha da noite. Aí eu corri lá, vesti-se truã e vim aqui fazer o vídeo para vocês. Eu não deixei de ouvir. A cabeça está tão a mil, é tanto vídeo, graças a Deus, tanta consulta, que eu passo despercebido. Peço perdão para vocês. Cá estou eu. Vamos lá? Vamos descobrir. O que, como essa pessoa me vê... Vou pegar aqui a energia dela para descobrir. Como ela me vê, eu vou pegar a energia. Depois do que ela pensa, sente e quer, eu vou pegar o baralho cigano, tá? Vamos lá. Ó, senhor, meu bom pai, permita que da minha boca saia a verdade e somente a verdade. Senhor, meu bom pai, abençoe a todos que estejam vendo esse vídeo. Senhor, meu bom pai, gratidão, minha imensa gratidão por fazer parte de poder passar as mensagens de amor a todos os consulentes. Ao meu povo cigano, eu agradeço imensamente a alegria por fazer parte dessa egrégora. Ao povo cigano, eu peço carecidamente que bendiga a cada um que passa aqui pelo canal. Ó, tchau. Vamos lá? Eu já tinha até empacotado os baralhos, porque amanhã de manhã eu vou cedo para a minha casa. O dia de levar meu filho para a universidade, né? Tem que levantar às cinco e pouco. E aí... Já tinha empacotado o baralho. Falei, meu Deus, cristão. Vamos lá. Um, dois, três. Ok. Quem você deseja? Canela, a boca, o olho turco, cigana do ouro, a rosa dos ventos e a cigana do amor. Eu vou dar continuidade aqui, caso você não tenha decidido ainda, você pode parar o vídeo e decidir em seguida. Ok? Ops, tchau. Decks três e decks dois afastados. Vamos ao deck um. Vamos ver como essa pessoa te vê na energia principal. Essa pessoa tem a ideia do mundo. Ela te vê como alguém que é capaz de enfrentar qualquer situação. Alguém extremamente positivo, que sempre está pronta a ajudar pessoas. Sempre tem um coração gigante e ao teu lado, essa pessoa tem a certeza que ela poderá enfrentar qualquer situação e que ela ficará bem. Gente, antes que eu dê continuidade, eu queria aproveitar para deixar aqui um super beijo para todos os meus colegas, né? Os canais parceiros, que são os canais parceiros, que são o Márcio Bens, né? Cigano do amor, a Meg do Na Cozinha com a Meg, a Cris com o Café com os Ciganos, o Tércio das Quertas de Maria Padilha e o Franco Menezes da Energia Celc, né? Também a Sara Zad. Super beijo para todos vocês. Vamos lá. Agora vamos descobrir o que essa pessoa pensa sobre você, o que ela sente e o que ela pretende com relação a você. A raposa. Os peixes. Cristão enxerga mal pra caramba essa hora. O caixão. Os trevos. A montanha. A árvore. Deixa eu pôr um pouco mais assim. A árvore. O cavaleiro. O buquê. Os pássaros. A torre. E a cruz. Como essa pessoa, o que essa pessoa pensa sobre você? Essa pessoa te observa muito. E ela sabe que ao teu lado ela pode prosperar. Porque ela tem um sentimento, o sentir dela é um sentimento profundo, um sentimento cheio de emoções. E é também uma situação onde, como ela já te via como a carta do mundo, ela também pode, ela tem o sentimento que é teu lado. E ela tem a certeza que até o lado ela pode prosperar. Ela quer uma transformação. Ela deseja encerrar um ciclo da vida dela e recomeçar um novo ciclo. Os trevos mostram, ao lado da montanha, que os problemas são grandes. Para muitos, uma distância e outras dificuldades que envolvem a situação. Ou então, já uma pessoa, talvez, comprometida. Um dos dois comprometido, enfim. Mostra claramente os sentimentos. É amor. Ela pensa em você como uma grande... Uma pessoa de muito sucesso, de muita luta, de muita garra. Ela reconhece em você a conexão de vidas passadas, tá? Então, o amor é profundo, é enraizado. Não tenha dúvidas. Essa pessoa, em breve, ela quer procurar você. Ela quer te ofertar um presente, tá? O presente pode ser uma declaração de amor, um anel de noivado. Depende da situação em que... Onde vocês se encontram. Em que situação está a situação de vocês dois. Essa pessoa, em breve, vem falar com você sobre algo. Deixa eu ver aqui. Ai. É que faz sombra. Aqui, com certeza, em jogo, está a tua grande fé. Você é uma pessoa de muita fé. E essa pessoa também te vê assim. E também é uma pessoa de muita fé. E é por isso que ela tem essa certeza. Que do teu lado, ela pode ter prosperidade, tá? Ela pode ter prosperidade. E o que ela quer? Ela quer um futuro com você. Ela sente um amor incrível. E nos pensamentos dela, ela vê uma pessoa lutadora, batalhadora, de coração gigante, com muita fé. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer colocar para nós. Essa pessoa, ela sente muita saudade tua. É um relacionamento recente. Ou é uma pessoa bem mais jovem. Ou ela recentemente terminou um relacionamento. Ela está passando por uma transformação na vida dela. Onde ela faz cortes. Ela vem sentindo muita tristeza, muita saudade. E é você que pode completar isso na vida dela. Aqui vem a pessoa te oferecendo, como eu disse, para muitos, uma proposta de aliança, tá? Então, mais uma vez aí, o Vladimir confirmando para nós os sentimentos, os pensamentos, os desejos, o que essa pessoa quer, como ela te vê. Ela te vê como alguém de grandes expectativas, alguém que luta, que batalha, alguém de muita fé. Ela pensa em você com muito amor. Então, o sentimento dela é de amor. Ela pensa em construir algo com você. E é por isso que ela vai querer lutar, ok? Opa, tchau! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Espero que você tenha gostado desse vídeo rapidinho. Mas é um tudão mesmo, assim, bem, né? Feito com bastante carinho, com bastante amor para você. Para você que escolheu a boca, a rosa dos ventos, o sol. Essa pessoa vê você como uma pessoa de brilho, uma pessoa empoderada, uma pessoa que sabe o que quer. E uma pessoa com um grande desejo, um ardente desejo, né? Uma paixão. Ela sabe que você tem essa paixão pela vida e por ela, tá? É assim que ela te vê. Agora, vamos ver o que ela pensa sobre você, o que ela sente e o que ela pretende. Esse vídeo da noite vai ser bem curtinho, porque é assim, vá, pte, vú, porque foi de última hora. Eu achei que tinha gravado, esqueci. Pessoal, a gente começou aí a campanha dos... Vamos seguir os 100 mil do Márcio Bens, né? Eu espero que vocês me ajudem a divulgar o canal e assim, inscrever. Assim como a da Maggie aí, querendo chegar nos 5 mil para... Já confirmei com ela, ela vai compartilhar de presente essa pulseira dos 10 mandamentos, tá? Se atingir os 5 mil no mês de dezembro. A criança, os caminhos, os jardins, a montanha, a raposa. Olha, se tem alguém bloqueado aqui, saiba que essa pessoa pensa nesse momento em desbloquear, porque você receberá notícias, tá? Essa pessoa observa muito você. Os pensamentos, então, é de entrar em contato, mandar notícias, é procurar por você, independente de se vocês estão bloqueados ou não. O que ela sente, sem sombra de dúvida, essa pessoa tem um amor profundo. Não foi à toa que ela veio parar nos teus caminhos. Essa pessoa, ela tomou a grande decisão de encontrar com você. Então, o que ela quer é um encontro com você. O que ela sente é um amor muito forte, muito profundo, é um amor que vem além de vidas. Essa pessoa vem para os teus caminhos definitivamente. O que essa pessoa quer de você? Ela quer vir até você. Ela quer conversar, ela quer... E olha que essa pessoa, em muitos casos, ela está longe, em outros, ela vive uma outra situação. Porém, eu vejo ela literalmente vindo, procurando e vocês conversando. O sentimento, como eu já disse, é de muito amor, né? E essa pessoa, ela se descobre mais a cada dia, o sentimento com relação a você. Ela te vê como um sol, como alguém que brilha, como alguém que é empoderado. Você provavelmente andou aí se tornando mais certa, mais certa dos teus sentimentos. E essa pessoa tem sentido isso, tá? Então, resumo. Ela te vê como alguém de muito brilho, com muito desejo. O pensamento dela é de arrumar um jeito de vir até você, de conversar, de te procurar, de marcar encontros. O que ela sente é um amor de uma vida... É um amor muito forte. Talvez no passado dessa vida. Pode ser que você já conhecia essa pessoa e ela retornou aos teus caminhos, tá? E essa pessoa... O que ela quer é literalmente vir até você, sem sombra de dúvida. Essa pessoa sente amor, muito amor. Essa pessoa... Ela planeja, ela procura, ela pensa demais em vocês. Ela literalmente quer vir aos teus caminhos, quer vir ao teu encontro. Ela virá. Essa pessoa sente por você um amor imenso. Um amor que vai além vidas. Talvez vocês já se conheceram antes, nessa vida mesmo, né? Vocês já talvez já são um reencontro de muito tempo atrás. Pessoas que se conheceram há muitos anos e agora retornam. Vocês têm uma conexão espiritual. A espiritualidade também confirma que o amor de vocês vem por uma conexão espiritual. Vidas anteriores. A árvore e as estrelas, tá? Então, o sentimento é amor, sem dúvida. Ela sente muito a tua falta. Ela quer vir ao teu encontro. Ela te vê com muita... Vocês, por alguma razão, estão afastados. Porém, essa pessoa vem até você. Quer você. Esse homem e essa mulher tem um contrato de compartilhar uma vida. Porque esse homem e essa mulher tem um sentimento muito profundo um para o outro. Obtchá! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao terceiro deck. Difícil, Cristal, fazer um vídeo tão curtinho, né? Mas, essa é a mensagem rápida e direta. Num tudão, né? Falando tanto do que a pessoa... Como ela te vê, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer de você. Esse, sem sombra de dúvida, quer vir até você. Nós vamos ao deck número 3, para você que gosta de um chazinho de canela quentinho à noite. A torre quebrada. Essa pessoa está com a nítida impressão de que ela está te perdendo ou já te perdeu. Ela tem muito medo da perda. Ou vocês estão brigados ou você está mantendo essa pessoa um pouco gelada. Ela te vê como alguém que deu uma torre. Ou então, ela te deu essa torre, esse afastamento. Vocês estão afastados por alguma razão e essa pessoa está sentindo isso bem profundo. Então, ela te vê como alguém aí, um relacionamento que deu. Mas, eu sinto que muitos aqui vêm como alguém que está perdendo o consulente. O que essa pessoa pensa, sente e quer de você. Você é um mistério para essa pessoa. Essa pessoa sofre por tua causa. Na emoção, essa pessoa te requer. Na razão, ela, por alguma razão, ela sabe que não é o ideal. Porém, esse mistério atrai essa pessoa imensamente. Bem, na verdade, vocês têm uma conexão, algo que começou com uma grande amizade, acabou em encontros. Vocês vivenciaram muito e tem muito mais a vivenciar. Essa pessoa, na razão, ela tem dúvidas, ela tem medo dessa situação, o medo. Ela tem uma paixão incrível, um sentimento forte, um tesão inagualável. Ela quer te descobrir. É como se você fosse, para ela, uma fonte de conhecimentos em todos os sentidos. Ela sempre tem algo a mais a querer saber de ti. O navio e os caminhos. Essa pessoa, por mais que vocês terminam, terminam, vocês sempre acabam um voltando para o caminho do outro. Aqui, ou tem diferença de idade, ou nós falamos de um relacionamento mais recente. Talvez essa pessoa já tenha uma outra pessoa e você chegou mais tarde. Porque eu vejo uma questão criança. E também me mostra que essa criança, esse ser aqui, quando ele é razão, ele é um tanto quanto infantil. Porque ele sabe que essa paixão, esse amor que ele tem com você, ele não acha em lugar nenhum. com ninguém. Você é a única e exclusivamente diferente e absoluto na vida dele ou dela. E essa pessoa tem consciência que está te perdendo, tá? Então, como me vê, ela vê que está te perdendo, que ela pensa sobre você, que você é diferente. Ela não te entende, você é um mistério para ela. O que ela sente, algo inexplicável. Começou com uma amizade, virou uma paixão e se transformou num grande amor. Por mais que vocês estejam, se afastam, vai e volta, vocês sempre voltam. Essa pessoa sempre volta a te procurar. Quando você pensa que realmente acabou, lá vem uma mensagem, um encontro, um acaso, enfim. Olha, o grande desejo, e já já eu vejo uma mudança. Essa pessoa, ela ora, ela não quer, ela prefere, na razão dela, ela não quer esse relacionamento. Porém, ela acaba vindo. E é pela tua fé que essa pessoa volta para você. Ela vem para os teus caminhos mais uma vez. Sim, vocês não conseguem ficar longe um do outro. Ela volta. Ela volta aos caminhos e o navio. Ela volta sempre para os teus caminhos. Este homem, por mais que ele seja a razão, ele sabe que prosperar é só com você. Ele sabe, ele sente uma emoção, um sentimento que ele não consegue comparar. Tudo aquilo que era uma linda amizade, um dia explodiu em paixão e acabou virando amor. Tá? Então, eu espero que vocês também tenham gostado da tiragem do deck número 3. E que Deus abençoe a todos, que todos vocês tenham uma linda noite de descanso. Que Deus dê o sono dos justos a vocês. E que o povo cigano mexa nos sonhos do amor de vocês. Obcha!